Foram divulgados hoje os primeiros resultados sobre a qualidade da água contaminada nas áreas próximas à Foz do Rio Doce e em Abrólios, pela lama que vazou da barragem Mariana. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, esses resultados que você mencionou foram apresentados por técnicos e cientistas que participam desse trabalho que avalia os efeitos, os possíveis efeitos do rompimento da barragem da mineradora Samarco no município de Mariana, em Minas Gerais. Eles apresentaram resultados preliminares de um trabalho que é coordenado pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para avaliar possíveis efeitos sobre a água e a vida marinha na região da Foz do Rio Doce, ali na costa brasileira, na região da Foz do Rio Doce. É com o presidente do ICMBio que eu vou conversar agora, Cláudio Maretti. Bem, presidente, a partir desses resultados preliminares, se decidiu manter a suspensão da pesca naquela região. Por que essa decisão? Boa noite. Sim, os dados são preliminares, mas são preocupantes. Mas, enquanto não tivermos dados conclusivos, de forma preventiva, a intenção é manter a recomendação à justiça que definiu a interdição da pesca, tanto para prevenir o consumo humano de algo que não seja adequado, como também pelo dano à vida marinha que isso pode causar. Por enquanto, não dá para saber se existe contaminação, mas é uma medida preventiva, é isso? Existem dados de contaminação, mas eles ainda não são estatisticamente sustentados e não estão concluídos. Além disso, nós não sabemos se há um episódio passageiro que ocorreu só no momento da coleta, ou se é algo que tem uma sequência de consequência da evolução desse incidente que é a condição em Mariana, ou se é algo que vai continuar a longo prazo e isso está sendo avaliado. A decisão é, neste momento, manter a interdição da pesca para bem da saúde humana, para bem da biodiversidade, continuar este estudo, fazer uma próxima campanha e continuar o monitoramento a longo prazo. E como é que está sendo feito esse trabalho lá, presidente? Olha, imediatamente após o incidente, ocorreu já uma demanda do governo brasileiro e a Marinha Nacional disponibilizou navios que coletaram várias informações. Alguns profissionais, professores, pesquisadores da Universidade do Espírito Santo estiveram lá nesse momento. Depois nós fizemos uma expedição, uma campanha de coleta promovida pelo próprio ICMBio, porque nós temos áreas protegidas, unidades de conservação, marinhas ali na foz do Rio Doce, um pouco mais ao sul e um pouco mais ao norte. Então, o navio levou pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande, da Universidade Federal do Espírito Santo e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e outros do próprio ICMBio, que coletaram amostras de água, de sedimento e da vida marinha, peixes, camarões. E essas análises agora estão sendo feitas nos laboratórios. E nós temos alguns dados preliminares. São reuniões que se fazem para que haja integração entre os dados. Mais um mês, nós teremos a conclusão desta fase. E depois virão outras fases. Exatamente. Quer dizer, esta fase, ela será concluída em um mês, novamente nós vamos avaliar se mantemos a recomendação à interdição da pesca ou se é possível já recomendar a suspensão dessa interdição. Mas aí teremos uma nova campanha e novamente chegaremos a essa conclusão. É importante dizer que esse esforço continuará também a médio e longo prazo, porque o governo brasileiro determinou uma ação civil pública e depois foi feito um acordo, ou seja, a empresa mineradora acatou a demanda do governo brasileiro, no sentido da recuperação ambiental da bacia do Rio Doce e dessa área marinha em frente à Foz do Rio Doce, num prazo de 10 anos. Então o trabalho deverá continuar nesse período todo. Mas decisões têm que ser tomadas a cada momento. Sejam de forma preventiva, como é esse caso, ou então quando tivermos segurança, aí poderá haver a liberação da pesca. Muito obrigado e agradeço a participação do presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Renata. Obrigada pelas informações. Carandino Direto do Ibama, em Brasília.